Para Luz Para acabar com a minha solidão Encontrei um amor lá no Japão Para acabar minha solidão Vou encontrar um amor no Japão Que possa tirar da minha solidão Ela vai ficar comigo Meu amor, minha paixão será A cura do meu castigo A cura de todo o meu castigo Digo, brinco, tudo é felicidade Tendo amor na cidade É preciso a gente ir pra longe Buscar é conquistar o amor Buscar é conquistar o amor É buscar o amor que sabe onde Almas, gêmeos, apeteto e tudo que há Quero é Fantasiar o amor que eu tenho pra Será que eu sou egoísta Será que eu não penso mais em ninguém Só em mim Fantasiar o amor 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 Felicidade Vou embora da cidade Vou De avião Pro Japão Para fazer Minha felicidade Eu vou embora Pro Japão